A internet aqui só ficou disponível agora, foi uma briga danada, mas acho que deu certo, tá? Me fala uma coisa, como é que tá o som, a imagem, tudo em ordem? Me fala direitinho aí que ajuda muito, tá? Aliás, muito boa tarde aos queridos amigos aí que apareceram no chat, né? O meu Roberto Martins, Breno Dalacqua, Kenny Silva, muito boa tarde. Obrigado, viu, Kenny? Que bom, que bom. Aliás, eu quero aproveitar e mandar um abraço especial, não é pra um aluno, é pra um grande amigo, em especial, meu grande mestre, Ponce, né? Ontem ele assistiu as minhas aulas, né? E depois a gente conversou por telefone e tudo mais, foi muito bacana, né? Eu gostaria de mandar um abraço aí pra você, Ponce, caso você esteja assistindo agora também, viu? Grande mestre, uma pessoa maravilhosa, extremamente humilde, apesar de ser o mestre dos mestres, né? Bom, vamos lá. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Rafael. Oh, que legal, que legal. Obrigado pelo retorno. Bom, então, dado que as coisas, né, estão correndo como a gente gostaria, né, então tá tudo bem, vamos começar aqui abrindo a nossa plataforma, tá? Então, vamos lá. Se bem que eu acho que eu tenho esse arquivo aqui, mas... Mentira, não tenho, não. Vamos lá, interno. Isso aqui demora um pouquinho, porque tem que digitar umas coisas a mais. Vamos lá, vamos lá, que daqui a pouco dá tudo certo, né? Aliás, um grande abraço aí também pro Bernardo, né, do quadro, que tá lá nos assistindo, tá certo? Pra Renata, pro João, pro Bruno Werneck também, tá certo? Grande abraço pra vocês, viu? Ah, vamos lá. Barra. Oh, meu Deus, esse jeito de acessar, não sei se ficou muito fácil, não. Deixa eu ver de novo aqui, até eu decorar. Se eu não for direto no link, eu não acho, tá? Então, assim, aqui, barra, disciplinas, disciplinas, barra, 255, é isso? É isso. Agora vai, tá? É o melhor jeito de entrar direto, sem ter que ficar navegando lá dentro, né? Quer dizer, no meu caso, né, que eu não tô tão acostumado, os alunos deitam e rolam com essa plataforma, né? É uma maravilha. Muito bem, vamos lá. Professor Figueira sou eu, né? Dia 13. E caso hoje a gente tenha uma sobra de tempo, tá? Então, perdão, eu falei que era SpaceX, é AFA, tá? É AFA. Vamos lá. Eu tô com SpaceX na cabeça desde a semana passada, né? Mas agora é AFA, Academia da Força Aérea, tá? Então, perdoem aí. Oh, legal, legal. Esse pessoal é bacana. Então, vamos começar pelo começo. Professor, não foi engraçado, tá bom. Tá aí. Vamos. Isso. Tá devagar, mas tá bom, né? Tá funcionando. Se der alguma pane, vocês já sabem. A internet aqui em casa hoje tá uma coisa, né? E ela só cai quando ela é extremamente essencial, né? Se tá pagando uma conta, se tá fazendo alguma coisa importante, aí vai, né? Tá bom, chega de conversa. Vamos começar a brincadeira aqui. Pronto. Apareceu o que eu queria. Vamos abrir isso aqui. Vamos ver se a gente sabe fazer, né? Vamos marcar aqui, que isso aqui é a Academia da Força Aérea, tá? Muito bem. Uma pesquisa foi realizada com um grupo de cadetes da AFA. Esses cadetes afirmaram que praticam pelo menos uma dentre as modalidades esportivas, vôlei, natação e atletismo. Obteve-se após a pesquisa os seguintes resultados. Dos 66 cadetes que praticam vôleibol, 25 não praticam outra modalidade esportiva. Bom, ele tá descrevendo conjuntos, né? Então, se a gente ficar lendo tudo isso daí, não vai ajudar muito. Vamos tentar já desenhar os diagramas de Venn, Euler, né? Venn, Euler, né? Diagramas aí que representam os conjuntos, né? Isso aí ajuda bastante a gente, tá? Então, a gente pode colocar aqui vôlei, natação, atletismo, né? Vamos lá, vamos lá. Dos 66 cadetes que praticam vôleibol, 25 não praticam outra modalidade. Então, 25 nessa região que, na verdade, é isso aqui, ó, tá? É só essa parte. Então, o total, né, do pessoal que pratica o vôleibol é, vou falar vôlei, tá? Que pratica vôlei é 66. Mas 65 só pratica um vôlei. Então, os demais, que são 41, devem estar nessa região aqui, certo? Nessas três regiões, tá bom? Então, é só pra fazer uma breve explicação. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o número de elementos do conjunto V, vôlei, é 66. Só pra eu lembrar. Continuemos a leitura lá em cima, ó. Dos 68 cadetes que praticam natação, 29 não praticam outra modalidade. Então, 29 não praticam outra coisa. Mas o número total dos que praticam natação é 68, tá? Dos 70 cadetes que praticam atletismo, 26 não praticam outra modalidade. Então, 26 aqui e o número, né, de cadetes que praticam atletismo é 70, né? Beleza. Outra coisa, o quarto item, né? Seis cadetes praticam as três modalidades esportivas. Aí ele... Ó, seis aqui, né? Tá certo? Marca alternativa falsa. Bom, eu vou calcular o que precisar aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar isso aqui de x, isso aqui de y, isso aqui de z, tá? Vamos pensar nos que praticam vôlei, né? Eu posso pensar o seguinte, ó. Então, x mais 6 mais y, ou mais y mais 6, tem que dar 66 menos 25, que é 41, tá? Então, a gente pode até rearranjar isso aí. Escrever o seguinte, que x mais y é igual a 35, tá certo? Vamos lá, beleza. Beleza, isso aí tá indo bem, né? Agora, vamos à natação. É x mais z mais 6, dando 68, que é o total, menos 29, certo? Se fosse menos 28, daria 40. Então, dá 39. x mais z, x mais z, x mais z, mais 6, dá 39. Então, isso quer dizer, na verdade, isso significa, né? Que x mais z é igual a quanto? É igual a 33. Lógico que na hora você vai fazer isso bem rápido, né? Não vai ter que explicar pra ninguém também, né? Então, ó, y mais 6 mais z tem que dar 70 menos 26, tá? 70 menos 26 dá 44. E aqui é y mais z mais 6. Isso aqui significa que y mais z é igual. Talvez até dê pra responder já, mas eu resolvi calcular tudo que precisa aí, tudo que é possível, tá? Bom, muito bem. Isso aqui é um sisteminha que não é difícil de ser resolvido, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Fazendo a... Eu tenho a equação 1, a equação 2 e a equação 3, correto? Vamos fazer a equação 2 menos a equação 3. Tudo bem? Membro a membro. Então, x menos y, z cancela com z, né? x menos y igual a 33 menos 38 menos 5, tá? Então, eu tô aqui com uma quarta equação e vou pegar a primeira aqui e copiar embaixo, ó. x mais y igual a 35, né? Acabou, tá? Soma isso aí membro a membro. Você vai ter o seguinte, que 2x é igual a 30, portanto x é igual a 15, tá? E sabendo que o x é 15 e a soma, né, de x e y é 35, o y é 20. E se 15 mais z dá 33, lá na equação 2, o z é 33 menos 15, que dá 18, tá? Então, z igual a 18. Acabou. Então, o nosso diagrama tá completo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, tá? E aqui embaixo eu já coloco os valores, tá bom? Aí fica mais fácil da gente... Vamos diminuir o tamanho? Não precisa ser tão grande, tá? Tá bom. Então, aqui eu apago, apago, apago. O que eu tenho? Vamos colocar outra cor aqui? Não. Vamos, né? Opa. Volta. Isso. Aqui. Tá. Então, o x é 15, né? Onde que era o x que eu apaguei? Lá em cima. O x é 15, o y é 20. E o z é 18. Vamos ver se eu preenchi assim mesmo? Preenchi. Agora vamos às questões, né? Quer ver? Basta a gente fazer o seguinte, ó. Vamos pegar o... A gente vai ter que ver qual que é falsa, né? Então, eu vou dar um print de novo. Porque eu gosto de fazer as coisas com a tela, mostrando para você, né? E para mim também, o que a gente está lendo, tá? Senão fica aquele sobe e desce que é terrível. Então, a questão, né? Tradicional de conjuntos. Então, vem para cá. Eu acho que se eu abrir um pouquinho isso aqui, dá para ler, né? Então, pratica pelo menos duas das modalidades esportivas, né? Como é que é? A quantidade de cadetes que... Então, a quantidade de cadetes que... Praticam, né? Pelo menos duas das modalidades esportivas citadas é 59. Pelo menos duas tem que ser somatório aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Então, vamos ver, ó. 15, 20, 18 e 6. Quanto que dá isso aqui? 35, 24, é isso. E a soma é 59. Então, essa aqui é verdadeira. Vamos colocar uma cor decente aqui para enxergar? Então, essa aqui é boa, né? Então, verdadeira. Não é essa que a gente quer, a gente quer a falsa. Foram pesquisar... A quantidade de cadetes que foram pesquisados é superior a 150. Deixa eu ver. Eu já tenho 59 aqui. Eu tenho que somar aqui, aqui e aqui, né? Certo? Vamos ver. Então, fica 59 mais... Vê se dá para enxergar lá no cantinho direito, lá de cima, tá? Então, 25 mais 26... Dá 51, né? Tá? Mais 59, já deu 110. 110 mais 29, 139. Vamos olhar só um detalhe no enunciado. Com o grupo de cadetes da AFA. Esses cadetes afirmaram que praticam pelo menos uma dentre as modalidades esportivas. Então, essa é falsa, tá? Não é superior a 150. Vamos ver as outras só para a gente treinar, tá? No vestibular eu já marcaria essa e veria a próxima questão. Só se eu tivesse alguma dúvida, eu faria as outras, tá? Mas como isso é uma aula, vale a pena a gente investigar, né? Pratica vôleibol ou natação é 113. Deixa eu ver. Vôlei ou natação tem que pegar a união dos conjuntos. Então, tem que ser 25, 45, 60 e 6, 66, 84, 83 mais 30, 113. Cadê? Tá certo, verdadeiro, né? Pratica exatamente duas das modalidades esportivas citadas. É um número primo. Deixa eu ver. Exatamente duas é o 59, né? Que a gente calculou menos 6, né? Só aquele 6 do meio que a gente não vai... Porque a gente só quer exatamente duas modalidades. Dá 53. 53 é um número primo. Verdade, tá? Essa última também é verdadeira. Beleza. Ô, seu Juan, tudo bem? Tudo tranquilo? Muito boa tarde, Juan. Seja muito bem-vindo, né? E a todos que estão nos assistindo, que não apareceram no chat, mas continuam sendo muito bem-vindos, inclusive para fazer perguntas, caso não entendam alguma resolução, né? Fiquem à vontade. Ou se tiverem alguma sugestão para melhorar, né? Tá? Ah, vamos lá, vamos lá. Estou achando dos enunciados longos, não? Então, não sei se é só impressão minha, tá? Ou se são só duas questões que estão longas assim, né? Então, vamos lá, vamos lá, né? E aqui, tá? Vamos dar um print aqui também, que é bacana. A gente tem que tomar um cuidado com a AFA, tá? As questões não são absurdamente difíceis. Vez ou outra é que são pouco enroladas, tá? Então, precisa estar preparado, precisa ter feito um bom curso, né? Como o quadro, de preferência. Tem gente que dá conta de estudar sozinho também, né? Mas eu acho que com uma orientação, com um curso focado, você acaba... Acaba tendo mais condições, né? Mas estamos aí. Essa aula aí está para você assistir, para ver como é o nosso trabalho, né? Uma parte dele, né? As aulas bonitas mesmo são na lousa de... Na lousa mágica, né? E só os nossos alunos sabem como é que é, que é chique o negócio, é bonito, tá? Bonjour, Monsier Luan, Monami. Tudo bem, seu Luan? Tranquilo? Bonjour. É, tem que ser o Luan mesmo. E aí, ô, seu Eduardo Diniz, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Aí, nossos alunos, muito presentes, né? O Kenny, o Luan, o Eduardo, o Juan, e outros que eu não estou lembrando. Acho que o Breno também, né? O Roberto Martins, acho que é também nosso aluno, tá? A Laís, Laís, eu não estou lembrando. Ô, Vinícius Seidel, tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Considere no plano de Argan Gauss a região S formada pelos afixos P, XY, dos números complexos Z igual a X mais YI, em que raiz de menos um é igual a I. Na verdade, é um número complexo que é afixo do ponto, tá? É. Houve uma confusão numa tradução e, enfim, a gente entende, tá? Ele só quer fazer uma correspondência bionívoca, uma correspondência entre ponto do plano cartesiano e número complexo, né? A parte real é a abscissa, a parte imaginária é a ordenada, né? XY, beleza? Então, aí, vamos lá. Então, considere no plano de Argan Gauss a região S formada pelos afixos P, dos números complexos Z, em que raiz de menos um é I. E aí ele dá essa descrição aqui, tá? Da região, beleza? Então, a gente vai ter que... Vai ter que se virar para escrever aí. Então, vamos lá, ó. Ele está falando o seguinte, né? Módulo de Z menos I é maior que ou é igual a 1. Módulo de Z é menor que ou é igual a 2. E a parte real do número Z é menor que ou é igual a 0, tá? Então, o conjunto S é representado... Conjunto S ou região S é representada pelos pontos que atendem a isso daí, tá? Agora, meus caros... Antes de resolver, eu vou fazer uma breve explicação, tá? Senão, você vai ficar meio perdido. Primeira coisa... Então... Quando eu escrevo módulo de Z, o que é isso, tá? Digamos que Z seja X mais YI, como ele menciona. O módulo de Z é a raiz de X² mais Y². Geometricamente, quando eu falo em módulo de um número, pode ser um número real, pode ser um número complexo, tá? Eu estou falando de distância até a origem. Então, veja, se eu tenho aqui, né, uma representação para o meu número complexo Z, em que a parte real é X e a parte imaginária é Y, tá? A distância desse cara até a origem do sistema cartesiano é o que a gente chama de módulo de Z ou ainda Rho, né? Há quem goste de chamar de Rho esse módulo. Tá bom. Agora, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então, eu tenho um cateto valendo X, o outro valendo Y. Pensando no primeiro quadrante, mas vale para os outros só pensar no módulo, né, de X, módulo de Y. Não se preocupe. Então, eu tenho aqui o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, o módulo de Z é a raiz quadrada de X quadrado mais Y quadrado, tá? Agora, eu quero que você imagine uma outra coisa. Até aí, acho que não foi muita novidade, tá? Agora, talvez seja para alguns. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X, né? E digamos, digamos que a gente escreva assim, ó. Não sei se eu quero botar esse número que eu queria. que eu pensei. Vamos colocar aqui, vai, um 6, vai. Pronto. Então, o que está escrito? Vamos colocar menor, vai? Está muito grande. Vamos colocar igual a 1. Pronto. O que está escrito aí, né? módulo de Z menos 3 mais 4i, igual a 1. Eu quero todos os pares ordenados XY, ou todos os números complexos X mais YI, tais que atendam a essa relação que eu montei, tá? Então, vamos fazer a coisa de modo que... Deixa eu limpar um pouquinho aqui, ó. De modo que a gente aplique só o que a gente falou agora há pouco, tá? De conceito. Então, eu vou fazer assim. Ah, eu sei que módulo, né? A gente faz assim, ó. Põe X mais YI. Aí ficou menos 3 menos 4i, igual a 1. Aí, né? A definição tem a ver com isso daqui, certo? Exatamente isso aqui. Então, temos o seguinte, né? Ah, deixa eu arrumar uma coisa. Qual que é a parte real do número resultante? É isso aqui, né? E a parte imaginária? É isso aqui, né? Então, a gente está falando assim, olha. Módulo é raiz quadrada da soma dos quadrados da parte real e da parte imaginária. Elevando ao quadrado os dois membros, nós temos isso aqui, ó. X menos 3 ao quadrado mais Y menos 4 ao quadrado igual a 1 ao quadrado, né? Eu pergunto para os senhores e senhoritas, né? Gostaram, né? Senhores e senhoritas. Isso daí parece equação de alguma coisa que você já estudou na geometria analítica? Sim, né? Isso aqui é equação de uma circunferência com as seguintes características. o centro é 3, 4. Isso aqui é o raio ao quadrado, né? Então, o raio, a medida do raio vale 1, tá? Como é que eu represento isso? vamos colar aqui, ó, o plano cartesiano tá aqui, né? Então, é uma circunferência, tá certo? cujo centro ó, meu filho tá uma lerdeza aqui esse tablet acho que até exagerei um pouco, né? nas dimensões, mas, ó, é isso aqui, né? O centro é o ponto 3, 4 e o raio é 1. Pode marcar pra cá o raio, pra onde você quiser. Beleza. Agora, pensa comigo, pensa comigo, olha só que interessante. Qualquer que seja o número complexo Z que forma, né? Que é elemento, né? desse conjunto de pontos que é a circunferência está a uma distância de uma unidade do ponto 3, 4 opa, 3, 4 que representa o número complexo 3 mais 4i certo? Como é que é? É. A gente quando escreve isso aqui, ó tá? A gente quando escreve isso aqui é meio que direto. Veja, lembra que eu falei que módulo está relacionado à distância? Quando há uma diferença entre dois números complexos, né? A gente tá falando que a distância entre esses dois números complexos é igual a 1. É a única condição. E quando eu penso no plano, o conjunto de todos os pontos que estão a uma unidade do ponto 3, 4 é essa circunferência que a gente tá pintando aqui, tá bom? Beleza? Então, Figueira, como é que eu faço para escrever a equação de uma circunferência? equação da circunferência que você tá acostumado é assim, x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual ao quadrado da medida do raio. Mas, se forem complexos, eu posso dizer assim, considerando que z seja x mais y e que z do centro, que eu vou chamar de z0, é x0 mais y0 e o raio r, então, a gente tem módulo de z menos z0 igual a r, tá? Então, esta equação e esta equação são equivalentes nesse contexto, tá bom? Tranquilo? Tá? Então, eu estou falando tudo isso, a gente fez até uma aula em que a gente falava da equação da elipse, da parábola, da hipérbole, tudo usando números complexos, né? Lembram? Eu não sei se foi o Eduardo, o Diniz, que pediu no dia, posso estar enganado, ou Gabriel, não sei, alguém pediu no dia, faz umas semanas aí, a gente fez isso aí, eu estou revisando só para a gente ficar bom nisso, tá? Acho que agora eu posso resolver o exercício, tá? Já fiz essa breve revisão, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrancar, vou copiar esse enunciado, eu vou jogar para cá, porque senão a gente vai ficar perdido, né? Eu gosto de ter o enunciado na tela, tá? Vou até reduzir um pouquinho, acho que dá para ler, né? Vocês devem estar com tela grande aí. Então, vamos lá, ó, então, a primeira coisa que está escrita, aí eu já escrevi tudo isso, professor, você está animado hoje? Estou, estou até meio elétrico, né? É, o sistema não, né? A descrição do conjunto S, essa daqui, olha só que coisa bacana, tá? essa primeira aqui está dizendo o que para a gente? Olha, a distância de Z até o número zero na parte real e um na parte imaginária tem que ser igual a um ou maior que um. Ah, peraí, acho que eu sei fazer isso, né? É, vamos desenhar? eu sei fazer isso, eu acho, hein? Ó, olha como fica rápido no vestibular, olhou para isso, tá? Você vai pensar o seguinte, bom, o centro da circunferência é zero, um, digamos que seja aqui, tá? e o raio da circunferência de referência é um. Uh! Só fazer mais ou menos que ela vem. Aê! Pronto! Pronto! E para acertar a posição que a gente quer, Eita! Vem, meu filho, vamos? Aí, assim está bom, assim está de bom tamanho, tá? Então, note que o raio é um, né? Então, como aqui a medida é um, tem que tangenciar bem aqui. Quando ele fala que a distância tem que ser maior que um ou igual a um em relação a esse ponto zero um, a gente está se referindo, ele está se referindo a essa região que eu vou pintar agora, tá? Vamos fazer uma pintura aqui bonita, Acho que tem que ser essa aqui, né? Então, vamos pintar aqui, ó. Então, a primeira, esse lápis eu não vou pintar não, isso. Então, é tudo que tiver aqui para fora, tá? Não vou pintar o infinito aí todo, senão, né? O plano é... Mas é tudo que está na borda, tá? Na própria circunferência, porque ele colocou o sinal de igual, e o que tiver para fora aí, tá? Beleza? Marcou bem essa região externa, tá? Então, eu vou apagar. Pronto. Depois, ele fala assim, olha, eu quero, eu quero módulo de Z igual a 2 ou menor que 2. Aí, você fala módulo de Z é como se fosse módulo de Z menos o 0, 0, né? Tem a ver com a própria origem, tá? Então, a gente está falando de um círculo de raio raiz de 2, aliás, de raio 2, de raio 2, perdoem, e centro na origem. Vou ver se eu consigo desenhar essa chibata aqui, peraí. vamos ver. Tá, tá gigante, né? Vem, meu filho, aí só. É adaptação, né? A gente está se adaptando, está fazendo as coisas. Eu estou me adaptando há uns anos a usar o tablet, né? Toda vez que eu invento uma coisa nova para a aula, eu tenho que me adaptar a ela. E aí, o que acontece? Como ele falou menor que ou igual a, ele está se referindo à região interna. Então, veja, os pontos têm que estar, têm que ser externos à circunferência, à primeira circunferência e internos à segunda. Incluam-se aí as bordas, tá? As próprias circunferências, tá? Tem um sinal de igual. E aí, para finalizar, né? Depois de a gente ter identificado isso, parte real de z tem que ser menor que ou igual a zero. Aí fica fácil, porque, espero que fique, Parte real igual a zero, todos esses pontos que eu estou traçando aqui, tem, né? E quem que vai ter parte real negativa? Tudo que estiver para cá, né? Tudo que estiver para cá tem parte real negativa, tá? O X negativo, tá bom? Ou seja, fazendo a interseção desses conjuntos, a gente fica com uma região que eu acho que vai ficar mais bonita se eu pintar assim, ó, quer ver? Luan, estou caprichando no rosa aqui porque eu sei que você gosta, tá? Pessoal, brincadeira, eu brinco com o Luan porque ele é um cara extrovertido e, aliás, muito mais engraçado do que eu, e, aí, a gente toma essa liberdade de brincar, mas com todo respeito, viu? Então, está até gostoso pintar isso aqui, né? Tá, já não está mais gostoso, está demorando. Então, ó lá, ó lá, né? A gente está falando disso aqui, tá bom? Eu não sei se ele quer a área dessa região, o que ele quer, mas está bacana, está bacana. Olha que capricho legal, né? Pronto, 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 chegou, né? Tá aí. Então, meus caros, o que ele quer no enunciado? Sei lá, né? Vamos ver. A área de S é... Ah, moleque! Então, vem cá, vamos calcular essa área, vai. Deixa eu ver. aqui. Alô, legal! Nossa, mas está a galera em peso aqui, que maravilha! Felipe, como é que você está, Felipe? Seja bem-vindo! É, tem gente que fala que Caio Guimarães é trivial, né? Os livros dele. Pelo amor de Deus, hein? De trivial não tem nada ali, tá? Eu sei que foi uma brincadeira. Bom, parece uma estrela da morte LGBT. Legal, legal. bom, então vamos fazer o seguinte, ó, essa área vai ser, vamos fazer assim, ó, é metade do círculo grande menos metade do círculo pequeno. Então, a área de S, vou colocar assim, S entre parênteses, tá? Para representar a área, vai ser pi, o raio do círculo grande, Do círculo, não circunferência. é 2, né? É pi r quadrado, mas eu estou pegando metade, por isso que está sobre 2. Aí, menos pi, raio da pequena, sobre 2, certo? Já dá a área que a gente quer, tá? Então, isso aqui dá 4pi sobre 2, menos pi sobre 2. Isso daí, meus caros, dá... Quanto que dá isso aqui? Como que é mais fácil fazer essa conta? Ah, 2pi é aproximadamente 6,28, vai. Quer escrever assim, 5pi sobre 2? Pode, mas eu gosto de pegar isso aqui para fazer a conta. 6,28 e metade de pi, 1,57 aproximado. Então, isso aí dá quanto, hein? Sei lá quanto que dá. 6,28, 1,57, é porque ele pediu lá, né? Então, 8 menos 7 dá 1, 2 menos 5 não dá. Pede emprestado do amigo, né? Lembra disso? 4,71. Ah, lógico. Tá. Então, essa área, né? Ela é aproximadamente igual a 4,71. Com essas informações em mãos, nós podemos responder ao que foi pedido aqui, eu acredito. Tá? Se não der, a gente calcula mais alguma coisa. Então, analise cada proposição abaixo, quanto a ser verdadeira ou falsa, né? Então, a área de S é maior que 4,8. Falso. Se K é o elemento de S de menor argumento, então K vezes I pertence a S. Putz, grila. Deixa eu ver. Eu tô nessa região cor-de-rosa. argumento, pessoal, é o... é o arco correspondente. Tem um problema nessa afirmação? porque, a rigor, eu posso usar como argumento um número da primeira volta, da segunda, da terceira, ou antes da primeira, tá? Isso dificulta demais a coisa. Então, a gente vai tentar escapar do problema, né? dessa imprecisão do enunciado, considerando que o argumento, já que isso pode acontecer, seja, o nosso teta, né? É um argumento que vai de zero até 2π, sem contar o 2π. Então, pensando no menor argumento dentro dessa lógica aqui, desse intervalo, o menor argumento seria aqui, tá? Esse ponto está no conjunto S? Sim. E ele tem o menor argumento possível? Sim, porque aqui, ó, 90 graus, π sobre 2, né? À medida que eu vou avançando no sentido anti-horário, vai aumentando o valor do argumento, tá bom? Então, voltemos... Hum, tem outro problema aqui. antes de voltar, esse ponto aqui, a origem, pertence ao conjunto? Ao conjunto S? Sim. Esse ponto é o zero mais zero I. O argumento dele, a rigor, eu posso dizer que o argumento dele seria zero, tá? Na verdade, fica um negócio meio complicado, por quê? Se eu for escrever na forma trigonométrica, ele pode ser um número assim, né? Rho, cis, de teta. Então, o Rho seria zero e o teta, se for qualquer coisa, vai dar zero. Concorda? Então, complicou, né? Complicou, a AFA não foi muito feliz aí nessa brincadeira. Mas, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou considerar esse cara como sendo o... o mais palpável, né? O que dá pra gente pensar, tá? Então, esse número aqui, qual a distância dele até a origem, né? Ó, uma, duas unidades. Então, esse cara, representado na forma polar ou trigonométrica, é dois cis de pi sobre dois, tá? Então, peguei, vamos supor que esse seja o termo que ele quer. Aí, ele vai multiplicar esse cara por i. Esse é o nosso k, né? Ele vai multiplicar esse k por i. Ora, esse número, dois cis de pi sobre dois, eu vou multiplicar por i. Quem que é o i? i é um cis de pi sobre dois, não é? Então, como é que a gente calcula esse esse k i que ele pediu, né? Não é k i, não. Dois cis de quem? Pi sobre dois mais pi sobre dois dá pi. Então, ao multiplicarmos por i, nós fazemos uma rotação dessa flecha que eu estou desenhando, tá? Uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Então, ela vai cair onde? Bem aqui, bem nessa posição, tá? Então, meus amigos, apagando aqui para não ficar essa poluição visual, k i pertence a s? Pertence, verdadeiro, tá? Lógico, fazendo algumas concessões aí para falta de precisão nessa afirmação, né? De novo, quem é esse k que tem menor argumento, né? Fica complicado. Outra afirmação, todo z pertencente a s possui seu conjugado em s. Não é verdade, tá? Não é verdade e a gente vê isso claramente, vamos fazer verde isso aqui, ó, a gente percebe claramente isso aqui, ó, como é que é? O que é essa história de conjugado? Se eu tenho z aqui, o conjugado dele é o simétrico em relação ao eixo x, ao eixo da parte real de z, né? Então, veja, eu tenho aqui um número, ó, posso pensar que esse é um exemplo de número complexo z. O conjugado dele deveria ser quem? Esse cara aqui, aliás, é esse cara. Agora eu lhe pergunto, esse cara tá na região cor-de-rosa? Não. Então, a afirmação, né, é falsa. Cadê? Cadê a afirmação? Então, falsa a terceira, tá? E aí, cadê as outras alternativas aqui, pelo amor de Deus? isso, meu filho, aí, assim que fala, né? Então, apenas uma é verdadeira? É, é isso mesmo. Apenas duas são verdadeiras? Não. Todas verdadeiras? Todas falsas? Não. Tá? Então, apenas uma verdadeira. Beleza? Tranquilo. né? Mas a gente teve que fazer concessões aí, tá? Vinícius, seu canalha. Bom, vamos lá. Ô, Filipe, que bom, que bom que você, o Filipe falou assim, né? Tô bem, mestre, tava com saudade da aula. Ô, vou acreditar em você, viu? Fiquei feliz, fiquei feliz. Vamos pegar... Ih, já estourei o tempo. Brincando aqui, é que eu fiquei fazendo revisão, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, a gente volta no link da aula 2, tá? Não é o mesmo que dessa daqui. Tá joia? Então, até agora, muito obrigado a todos pela participação, tá sensacional. Procurem aí o link da aula 2, tá bom? Já, já a gente volta em 10 minutos, tá? 6h10, portanto, a gente volta. Abraço!